Se passa por aqui é porque é sucesso. É Claudemar Damasceno no Bailão. O chão de amor, não sou santo, mas também não sou tão mau. É que um homem tem instinto animal e que às vezes tem que chorar e sofrer. Depender é dar valor. Se eu errei é porque não sou perfeito. Eu sou humano e também tenho defeitos. Demorou muito, mas agora eu aprendi. Se você não sei viver, eu tenho tanta coisa para me dizer. Mas eu te ligo, você não quer atender. E quando atende, finge que não me conhece e me diz quem é você. Eu sou o cara que fechou a sua boca. E quantas vezes eu tirei a sua roupa. E abraçava pra sentir o seu calor. E quanta loucura antes de fazer amor. Eu sou o cara com o coração ferido. E se sofrer estou arrependido. Até entendo que não quero me perdoar. Só não esqueço que pra sempre vou te amar. Bebê, é porque não sou perfeito. Eu sou humano e também tenho defeitos. Demorou muito, mas agora eu aprendi. Sem você não sei viver. Eu tenho tanta coisa para te dizer. Mas eu te ligo, você não quer atender. E quando atende, finge que não me conhece e me diz quem é você. Eu sou o cara que fechou a sua boca. E quantas vezes eu tirei a sua roupa. E abraçava pra sentir o seu calor. Quanta loucura antes de fazer amor. Eu sou o cara com o coração ferido. E se sofrer estou arrependido. Até entendo que não quero me perdoar. Só não esqueça que pra sempre vou te amar.